A minha infância em Porto Alegre foi muito divertida. Eu gostava muito de ir para a fazenda, de andar a cavalo. Então, desde pequenininha, eu tive esse contato com a natureza. Com uns 10 anos, eu comecei a me interessar muito por livros de administração. E aí eu não tive mais dúvidas que eu ia me formar em administração de empresas. Isso me fez crescer muito também, ter a minha empresa. Me gerou muitas responsabilidades. Sempre acompanhei os concursos de beleza e era algo como se fosse intocável. Porque é tão grandioso esse mundo, o MIS. O MIS hoje, ele exige uma mulher com conteúdo, uma mulher moderna, que pensa para frente. E eu quero levar isso para o MIS. Um exemplo de empreendedorismo também, porque eu acredito que a mulher independente, ela tem autoestima elevada. MIS.